Atenção! Quem está? Aos sons dos clarins de novo O povo aclama com todo a rumo Um elefante exaltando as suas tradições E também seu esplendor Ai, ô linda, esse meu canto Foi inspirado em seu louvor Entre confetes e serpentinas Veio lhe oferecer Eu quero ouvir o seu cantor Ô linda, quero cantar Pra ti essa canção Seu Deus do que irás Seu sol, o seu mar Vai brilhar meu coração De amor, uma sonha Ó linda, sem pau Salve o seu carnaval Tira o pé! Aos sons dos clarins de novo O povo aclama com todo a rumo Um elefante exaltando as suas tradições E também seu esplendor Ó linda, esse meu canto Foi inspirado em seu louvor Entre confetes e serpentinas Veio lhe oferecer Você! Você! Seus coqueiras, o seu sol, o seu mar Vai brilhar meu coração De amor, uma sonha Ó linda, sem pau Salve o seu carnaval Ó linda, seu efeito